É foda ser julgado por algo que você não fez, ser taxado por atitudes que você não teve, ou ser confundido com uma pessoa que você não é. As pessoas acham que podem te julgar, te apontar o dedo, te colocar nomes, apelidos, tudo isso porque eles acham que eles conhecem a sua história. Mas a verdade é que só quem tá aqui atrás, pintado, pronto pra subir nesse palco, que sabe o quão dolorido é estar aqui. Pra ser muito sincero, eu já parei de me importar com o que falam sobre mim há muito tempo. Hoje, eu lavo minha alma. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O atleta do atleta competitivo E a partir do momento que isso acontece É um pouco complicado Porque a gente acaba meio que crucificando Algumas personalidades Algumas pessoas que só trabalham Ou então que vivem o esporte Que gostam disso de uma forma diferente Porque a gente olha para essas pessoas Como atletas de palco E existe uma grande diferença entre o atleta E o atleta competitivo Falta um pouco de amadurecimento E eu falo isso e não falo isso de forma negativa não Eu falo isso com muita esperança De que esse crescimento que nós estamos tendo Não só em horizontes No fisiculturismo, no esporte em si Mas eu espero que o nosso público Comece a entender cada vez mais E parte do que a gente faz hoje Nós, influenciadores, criadores de conteúdo Parte do que a gente faz hoje É muito voltado para isso Para que as pessoas comecem a entender mais Para que elas comecem Assimilar melhor as informações Que acontecem dentro do esporte E fora do esporte Para que elas consigam diferenciar O próprio atleta de palco E o atleta que não é de palco De forma resumida Qual que seria a diferença? O atleta de palco Ele está constantemente brigando Para se enquadrar em um padrão O atleta é alguém que treina Faz dieta Está preocupado com a sua saúde Que quer um estilo de vida Um pouco diferenciado Um corpo um pouco melhor Mas não está nem aí Para a decisão de um árbitro Não está nem aí Para levar o seu corpo Ao limite, ao extremo Porque é a realidade Que ele não precisa ganhar troféu O objetivo maior dele É consigo mesmo É com ele próprio O atleta competitivo não O atleta competitivo É óbvio que ele está buscando A melhor versão dele o tempo inteiro Mas o que ele está fazendo na verdade É se enquadrar em um padrão Para que em determinado dia Ele suba num palco E ele ganhe um troféu E é isso que impulsiona o esporte A gente vê que esses caras Que estão correndo atrás de um padrão Dão a vida praticamente Para se enquadrar nesse padrão E chegar lá, ganhar E mostrar a história da superação dele Esse probleminha de amadurecimento do público Nos leva a uma coisa muito chata E isso aconteceu comigo, inclusive A musculação depende de você Superar seus objetivos O fisiculturismo não é só isso Vai além E o que o público às vezes não entende É o que eu tento melhorar isso E passar isso de uma forma um pouco mais clara para a galera É que no fisiculturismo em si Existem uma série de fatores Que você não controla E que por ser um esporte difícil Não que os outros não sejam Mas por ser um esporte muito difícil E onde tem essa questão de superação frequente A galera acha que depende só de você Ir lá, meter as caras, virar do avesso E se superar e fazer E não é bem por aí Existem alguns pontos que você não controla Alguns pontos que no final das contas Não estão na sua mão O poder de decisão E que você tem que aceitar ou não Como quem está de fora não entende muito bem isso Acaba meio que julgando, criticando, taxando Jogando, dando nomes a determinada personalidade Ou a determinada atleta Porque ele acha que é obrigação do cara Só porque ele é atleta Ele subir no palco e ele dar o melhor dele sempre E não é bem por aí É obrigação sim dele dar o melhor sempre É obrigação sim dele estar disposto a buscar a sua melhor versão Obrigação dele correr atrás de botar o shape De enquadrar nos padrões Mas tem coisa que ele não controla E esse tipo de coisa que ele não controla Às vezes se torna um fardo muito Mas muito grande E que principalmente quem trabalha com mídia, cara Acaba tendo que carregar E carrega nas escuras Porque existe uma questão de ética muito grande também Dos próprios Os atletas que levam a sério o esporte Existe uma questão de ética muito grande Uma questão de respeito Onde tem certas coisas que não são ditas E hoje, nesse documentário aqui Eu vou falar E é algo que, pra ser sincero Não é das minhas melhores decisões Eu tenho 100% de certeza O que eu vou falar O que eu vou mostrar aqui Vai chocar muita gente Só que É algo que acontece É algo recorrente Não aconteceu só comigo Aconteceu com uma série de atletas Desde que fisiculturismo É fisiculturismo A realidade é que ninguém mostra Porque como eu falei Existe uma certa Uma grande preocupação Com a ética profissional A realidade é que a gente já é muito criticado Por ser um esporte Que meio que muda seu corpo por completo E é visto frequentemente no seu corpo Então existe um preconceito Ainda existe um preconceito grande da sociedade Em cima do esporte E esse é o tipo de coisa Que querendo ou não Se é falado abertamente Traz maus olhos Traz uma tensão negativa E não é isso que a gente quer Só que nesse documentário Como é algo que eu preciso falar Eu preciso mostrar pra vocês Porque aconteceu algo É algo que eu quero falar Porque vai além, cara O motivo que eu quero mostrar aqui Não é só pra trazer atenção É pra explicar principalmente Que muitas das vezes O cara que você tá olhando Subindo no palco Ou o cara que você olha Não subindo no palco A gente não sabe o fardo Que ele tá carregando O cara que tá ali Às vezes tá com um sorriso de campeão No palco ali Naquele momento Mas a gente não sabe A gente só vê alegria A gente só vê um momento de glória A gente não sabe O que o cara passou pra estar ali E às vezes o cara que abdicou De estar no palco naquele dia A gente julga A gente aponta A gente fala A gente dá nome Sem saber o que na verdade Tá acontecendo Que tipo de dores Que esse cara tá sentindo Pra ele não tá ali no dia No momento, né Porque levaram ele a tomar Essa decisão De não subir E o que eu vou mostrar aqui hoje também Não é o que acontece só no fisiculturismo Não Acontece em todo esporte Como eu falei O fisiculturismo Ele é um pouco mal visto Existe um preconceito Por toda mudança Que ele causa física E isso causa espanto Em quem tá de fora, né Mas não tá só no nosso esporte Quem entende um pouco disso aqui Quem vive qualquer esporte De alto rendimento Qualquer esporte De alto rendimento Qualquer atleta que vive isso Sabe do que eu tô falando E quem vive próximo de atleta Sabe Tem um pouco de noção Que eu tô falando Que não é só no fisiculturismo Que acontece E hoje eu quero mostrar pra vocês Um lado meu Um lado da minha história Que pouquíssimas as pessoas sabem Hoje eu vou Hoje eu vou puxar a cortina pra vocês E vou mostrar o que tem nos bastidores Bom Agora Tomar o pós-treino Vou pôr o estrelinhozinho de costas Meia boca E começar a conversa A gente ganha Vamos embora Eu gosto de me considerar um cara sortudo Pra muitas coisas eu sou E pra outras nem tanto Mas agora eu não sei se por sorte ou azar O que eu vou contar agora Foi um dos piores momentos da minha vida Eu sei que por falta de planejamento Não foi Em 2015 Eu participei de minha primeira competição E nesse mesmo ano Foi rumo aos palcos Eu lancei o primeiro documentário E tudo mais E nesse mesmo ano Eu decidi Voltar com tudo E fazer uma preparação muito maior Muito melhor Foi quando eu conheci o meu treinador O Júlio Balestrin Por volta de agosto ali E a gente calculou Que eu tinha seis meses Pra fazer uma preparação Voltar E competir Onde seria Em 2016 Eu tinha seis meses Pra me preparar De todas as preparações Que eu tinha feito até então De todas as dietas No caso Aquela ali Foi a mais especial Por quê? O primeiro campeonato Não tinha dado um resultado Muito positivo Em relação a colocação Era o quarto lugar E eu disse Que eu ia voltar E nós combinamos A gente ia fazer O Rumo aos Palcos Número 2 E a gente ia fazer O maior alarde E nós ficamos Esses seis meses direto Anunciando Que eu ia competir Anunciando Que eu tava me preparando Anunciando Que a gente ia lançar O Rumo aos Palcos Os dois Na verdade A gente iniciou O projeto Rumo aos Palcos A única coisa A única coisa que não foi Ao ar Foi o documentário final E por um motivo É que eu ia fazer cara que, pô, era a bola da vez hoje aqui, né, pra que a galera entenda um pouco mais desse lado humano também, né, porque por mais que a gente faça uma programação pra que ela aconteça, acontecem coisas na nossa vida que fogem do controle, né, e foi o que aconteceu dessa vez, conversa um pouco com o pessoal aí. Não tem ninguém que queria estar ali em cima mais do que eu, eu sofri pra caramba pra estar aqui, passei, a fome tinha que passar como todos os atentos passam, não me sinto especial por isso, eu fiz todo o trabalho que deveria ter sido feito pra essa competição. Comecei a passar mal semanas atrás e a primeira coisa que começou a me impedir muito de cara foi a febre, mas não fui a dieta, só que a gente chegou aqui hoje, cara, e eu acho que pro meu melhor até, né, a gente decidiu não subir, só que infelizmente tem tudo que a gente controlar, todas as variáveis que nós podíamos controlar, nós controlamos, tem coisa que a gente não controla, tem coisa que infelizmente a gente não controla. Não foi o último campeonato da minha vida, o campeonato, como o Júlio falou, tem toda hora, entendeu? E a gente escolheu ver isso aqui, né, cara, a gente sabe que tem prós e contras e esse contra agora deu uma balanceada, mas não derrubou ninguém. Ninguém soube porque que eu não fui verdadeiramente, ninguém de verdade soube, só que entrava muito próximo, as pessoas de fora, o público em si, não souberam o real motivo de eu não estar subindo no palco aquele dia. E isso aí, cara, me levou por uma das piores fases da minha vida, literalmente, porque tudo que eu tinha construído até ali, tudo que eu tinha feito, passado de credibilidade pra todo mundo que me acompanha, todo mundo que gosta de mim, foi simplesmente posto à prova, posto em dúvida. E dali pra frente eu comecei a ser considerado como um arregão. As redes sociais, os grupos, quando eu falei que eu não ia competir, os grupos ferveram, cara, porque tinha muita gente, muita gente esperando isso. Eu, particularmente, não esperava a percussão que ia dar nesse campeonato, que deu esse campeonato, que eu não competi, e eu também não esperava que no final das contas fosse tão negativo quanto foi. E eu, a partir dali, comecei a ficar com um arregão. Só que a realidade é que eu tava passando mal, a minha saúde não tava muito legal. Só que eu decidi não competir, não foi pelo motivo que vocês souberam. Antes de eu falar por que eu não competi, é necessário que vocês entendam o quão difícil é, pra quem leva o esporte a sério e quem tem ética de trabalho, como eu falei, passar esse tipo de informação pra galera. Porque é algo que não é bem visto. Não foi, não aconteceu só comigo, eu não fui a primeira e não serei a última pessoa a acontecer. A gente comete muitos erros dentro do fisiculturismo, alguns erros por burrice e alguns erros por falta de experiência, alguns erros por simplesmente não saber o que tá acontecendo. E outras coisas nem cabem a nós, mas que acabam nos prejudicando. E como eu acredito que foi o meu caso. O que aconteceu foi que 10 dias antes do meu campeonato, a gente sabe que atletas usam esteroides, a gente sabe que atletas fazem uso sim. E a gente sabe também que isso aí não é desculpa pra nada. Que isso aí são aceleradores de um processo. Que se você não faz o processo, não tem o que acelerar. Então se grande parte que assiste acha que vai ficar tomando bomba, que vai ficar tomando esteroides, que a bunda não só faz, sem fazer a sua parte do esforço, vai ficar forte, vai ficar densa, vai ficar fibrado, tá muito enganado. E eu tenho pra mim, a minha concepção de hipocrisia é você fazer uso de alguma coisa ou ter certa atitude e você criticar alguém que faça, ou falar que você não faz, ou então você criticar uma atitude que é exatamente igual a sua. Eu acho que, pelo menos a minha definição de hipocrisia é isso aí. Quando nós fazemos uso de ergogênicos, nós não falamos abertamente que fazemos o uso, mas também não falamos que não fazemos, eu não acho que o cara tá sendo hipócrita aí. Eu acho que o cara tá sendo reservado. 10 dias antes do campeonato, eu comecei com uma inflamação no meu posterior de ombro, que até então, por eu nunca ter passado por isso, eu não sabia o que que era. E aí é aquela coisa do erro, do acerto, da vivência, de saber o que tá acontecendo ou não. A realidade é que nós estamos brigando contra colaterais o tempo inteiro pra que não dê merda, mas pode dar. E 10 dias antes do campeonato, eu comecei com uma inflamação no ombro. Na verdade, na verdade, 10 dias eu já tava com o ombro completamente inflamado, o meu deltóide posterior estava completamente inflamado, eu tava sem movimento, o braço esquerdo já, eu não tava conseguindo levantar, e ainda assim eu não tava deixando de fazer os treinos, porque eu achei que era uma inflamação que ia passar rápido. Quando geralmente fazem essas aplicações, 2, 3 dias, às vezes, fica meio ruim, dolorido ali e tal, mas acaba passando, é como uma vacina normal. E essa inflamação não passou. Ela começou mesmo uns 15 dias antes do campeonato, e 5 dias após, 10 dias antes do campeonato no caso, eu já não conseguia mais mexer o meu deltóide, eu não conseguia levantar meu braço, porque tava muito inflamado. Tô até marcando um pouco o ombro, porque agora a manhã atrás tá foda, ó. Por eu não saber que era um abscesso, eu nunca tinha passado por um abscesso, né, e por eu não saber que era um, cara, eu continuei com a preparação o máximo que deu, e eu achava fielmente que meu corpo ia absorver aquilo ali. Meu treinador é de São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, a gente se comunicava por vídeos somente. E no começo eu falava pra ele das dores, eu falava pra ele que eu tava sentindo as dores e tal, até pra ele poder me ajudar. Quando eu vi que seria algo que poderia atrapalhar a preparação e atrapalhar até eu subir no palco, eu reconheço, foi burrice, foi muita burrice da minha parte. Mas eu mandava vídeos pra ele fingindo que tava bem, tentando forçar, e eu forçava, cara. Quando eu tava sentindo muitas dores, ainda assim eu mandava vídeos pra ele posando e pedindo, implorando pra que ele continuasse com a preparação. O homem ainda tem doido bastante ainda, só que hoje já amanheceu bem menos inchado, tá mais mole, e eu já consigo forçar o tríceps um pouco, tá aparecendo o tríceps agora, não tava aparecendo antes. Dói ainda, vai levantar e tal, tentava. Esse aqui não dá pra fazer. tríceps ainda, tá ganhando muito, mas é como se forçar o bíceps. E eu comecei a mandar os vídeos, e era difícil identificar pelo vídeo se seria absorvido ou não, e tava muito em cima do campeonato. A primeira coisa que nós fizemos foi entrar com os antibióticos e os anti-inflamatórios de cara pra ver se aquilo ali ajudaria a absorver, ajudaria a consertar, ajudaria a voltar ao normal. Só que qual o problema? Em fase final de preparação, há pouquíssimos dias antes do palco, quando você começa a tomar antibióticos e anti-inflamatórios, seu corpo começa a embaçar, começa a reter. É um colateral dos remédios que você tá tomando, não tem o que fazer. Com o passar dos dias, isso foi ficando bem grave, e eu tive que ir pra São Paulo encontrar com ele, e o meu médico de cara. Quando a gente chegou lá, a gente viu, é um abscesso, sim. E por causa das aplicações, tem que ter um cuidado muito grande com a sepsia, com o que tá sendo usado, e porque é o tipo de coisa que pode causar o abscesso. Mas no meu caso em específico, por causa de 1ml de estanozolol, eu acabei passando por essas duas cabeças inteiras. Por quê? O estano, que a gente fala, né? Ele já é difícil a absorção, é como se ele cristalizasse. Ele é um pouquinho difícil, sim, de ser absorvido. Eu já tava bem debilitado, e tava fazendo o uso. Acabou cristalizando, e isso aí gerou, encapsulou a inflamação, a inflamação virou um abscesso, e daí pra frente passou-se toda essa novela aí que vocês estão ouvindo agora. Até o último dia, cara, até o último dia da preparação, eu tava querendo competir. Eu não queria abrir mão, eu fiquei cego. Eu literalmente fiquei cego. Quando você quer muito, esse é o problema de você querer muito um objetivo. Que se você não tem alguém de fora tentando te direcionar pra tirar o seu emocional, você acaba se entregando tanto, cara, que você fica literalmente cego. E eu tava cego pela competição. Eu não queria abrir mão de tudo que eu já tinha feito. Eu ficava me enganando frequentemente. Frequentemente, depois que a gente começou a drenar até, porque eu queria competir. Eu sentia dores absurdas, mas mesmo assim eu forçava pro Júlio nos vídeos. Eu mostrava pra ele, porque eu não queria que a preparação fosse interrompida. É bem mais cego que ontem, cara. Eu sinto isso, entendeu? Já vou ter tudo aeróbico, já comi o peixe. Tô acabando um pouco estufado. Mas ainda assim tá bem colado, né? Aqui tem o ombro, ó. O ombro desenchou bem, ó. Aqui já saiu a ponta. Tá? Ó. Em relação ao músculo em si, se for ver. Ó. Tá só inchado no local. Aqui em cima a gente começou a atirar mesmo. Tá pouco inchado ainda. Mas em comparação a ontem. Ontem ainda cheguei a noite, já tava até aqui assim inchado, ó. Hoje de manhã já não tem mais inchaço aqui. Já tá regredindo pra cima. E tá... Aqui tá um pouco duro. Mas eu acho que tá regredindo sim. Tô pegando até a perna assim pra você tentar ver um pouco mais fibra aí, sei lá. Tá vermelho aqui só, tá vendo? Onde a gente mexeu, tá amarelo. Pode encostar tranquilo, ó. Não dói se eu tô apertando. Aqui tá um pouquinho dolorido. E tá inchado aqui ainda. Aqui eu tô botando gelo. Bem aqui assim, ó. Bastante gelo aqui, porque aqui tava feita a informação ainda. Eu fiz uma aero hoje. Tô fazendo a terceira edificação daqui a pouco. Fazer mais uma aero. Não, terzeira ou a segunda edificação daqui a pouco. Vou fazer outra aero. E... É isso. Eu queria ir até o final. E eu fui até o final. A gente decidiu que eu não ia competir, cara. No dia da competição, às oito e meia da manhã. Foi quando eu fiz a postagem. Porque até lá, eu tava fazendo o cardio. E com 40 graus de febre. Passando muita fome ainda. E geralmente no último dia da preparação, A gente descansa. Eu tava lá na rua fazendo o cardio. Eu tava correndo atrás. A gente drenava, tentava drenar. E corria atrás de fazer a preparação. E fazer os cardio que tinha que ser feito. Porque eu precisava tirar água. Por causa do inflamatório, do antibiótico. Eu lutei até os 47, 48 do segundo tempo. Porque eu queria muito competir. E aí, eu vi. E aí. Então vai. O que é que ele é magoado a pele ainda, né? Eu não tenho obsessão com o Nietzsche. Mas ele tá saindo, mano. Não, tá aqui. Eu tô ouvindo muito, mano. Eu sei, né, o Nietzsche. Mas ele tá aqui. Mas ele tá aqui, né? Não vai expulsar um tiro puro, né? Eu acho que ele vai estourar. Curar e te avazar. Uhum. Bom, a condição não está real. Por causa do obsessão também. E assim, em São Paulo você estaria desclassificado. Em São Paulo? Em São Paulo você estaria desclassificado. Por causa do obsessão. Por causa do obsessão. Ninguém dispõe nada ali. Não vai valorizar mais. Porque o que acontece? Eu quero que você olhe no vídeo e aí você vai ver a sua expansão e o seu duplo bíceps de costas, ele fica muito evidente. Então assim, eu, eu, eu não arriscaria. Do jeito que tá. Pra tentar salvar, poderia-se tentar drenar novamente pra ele abaixar o volume. Aí, você teria uma chance, porém, você não tá no ápice da sua condição. É, não. Porque o que que acontece? Quando que você estaria bom? Por causa disso. Sábado. Se fosse isso, né? Sábado, exato. Porque é o tempo que eu preciso pra regredir tudo. Então assim, tecnicamente, pra sábado que vem você estaria pronto. Porque saiu toda a retenção, a gente conseguiu secar mais e aí você ficaria pronto. Entendeu? Eu, Joruba Stream, como já passei por isso, se eu pudesse voltar atrás eu não teria competido naquele evento. Mas, eu sei tudo que você passou e eu sei a vontade de você competir. Eu, eu arriscaria tentar abaixar o abscesso pra ver se dá. Caso não abaixe o abscesso, eu quero que você olhe o vídeo e aí sim você tira a sua própria conclusão que você está usando. Mas eu preciso que você seja muito autocrítico. Eu quero que você compita. Estou desesperado por competir. Eu quero que você vá bem. Então assim, eu não sei se seria decepcionante porque algum cara que não gosta de você, se souber que isso vai catar, vai fazer uma bola lá e falar que é local e que o seu homem é pura local. O seu caso hoje, você não está aguentando quase nada. Já está difícil de posar. Você está suando. Caso a gente não consiga abaixar o volume do abscesso, não botaria a sua cara a tábua Qual custodidade você acha de que a grenade sai bem? Está muito evidente agora. Se ela baixasse, se a gente mantivesse o gelo, ele ia ganhar um aspecto. Você não iria estar bem. Você iria estar meio retido. Mas daria pra competir. Estava ali na sauna através de... Provavelmente, não sei. Se tiver moleque seco, você não ganha. Isso não foi o seu. Foi... É aí que está. Você tem que entender que, assim, ninguém quer merecer esforço. Mas a gente tem aquela velha estrada. O seu máximo... Você está dentro do seu máximo. Está dentro do seu máximo. Mas não está sendo suficiente ainda. Exato. Exatamente isso. Isso eu entendo. Assim, eu estou querendo o melhor pra você. Tá bom. Eu não botaria a cara a tapa do jeito que está. Você está indo machucado competir. Vamos determinar então. Entendeu? É a única possibilidade. Vamos determinar. Meu psicológico, por causa do campeonato, está muito mais assim. Tipo, porra, tem que fazer. Precisa fazer. Vamos, entendeu? Eu quero ganhar o que eu quero. Mas eu quero pelo menos competir. A gente não conseguiu fazer tudo o que tinha. Faltou hora de cardio que não conseguiu fazer. Não deu por causa dessa praga. Exato. Faltou hora de cardio. Faltou treino. Entendeu? A última semana a chuva foi completamente comprometida. Foi isso. Eu conheço totalmente. A gente está tentando tirar leite de pedra. Entendeu? Cabe a você entender com maturidade o que está acontecendo e absorver o que está de bom e ir para cima. Sim. E assim. Julio, a gente treinando, dando uma baixada, eu quero ir. Mesmo que seja para perder. Entendeu? Não, mas aí você está dentro do jogo. Isso. Entendeu? Assim você está fora do jogo. Não. Então eu quero fazer para eu estar lá. Para eu pisar ali. E eu estou esperando por isso há muito tempo, cara. Entendeu? E se você falar assim, Leão, treinou, deu uma desenchada boa. Dá para ir para o jogo. Eu vou. Mas por mais que minha vontade seja ir, se você falar assim, treinou, não desenchou muito bem. Eu não iria. Eu não vou. Entendeu? Mas agora se você falar assim, Leão, deu uma treinada. Você tem que estar muito, muito acima. Eu acho que vai sair muita coisa aqui hoje. Se você tirar e falar assim, cara, agora dá para você ir. Fazer uma sauna hoje, talvez, ver como é que vai ser. Para segurar, botar a mão lá para fora e chegar lá melhor. Dá para ir. Você vai, pelo menos, competir. Você vai competir. Você vai competir. Então vamos. Vamos embora. Você vai ter que fazer. Deu uma entrada a mais agora com essa sua asa. É, não. Você está retido, cara. Você está retido. Está com problema de retenção. A sua casa não é lá. Avisível. Eu fui muito criticado e eu fiquei com um marregão. Mas no final do último vídeo que eu fiz sobre essa preparação, no momento que eu dou a minha justificativa, eu explico e eu falo. Eu falo a seguinte frase. Não tem ninguém que queria estar mais naquele palco ali do que eu. Muita gente achou que essa frase era da boca para fora. Muita gente achou que isso que eu estava falando ali era uma simples desculpa. Porque muita gente achou que eu não estava no nível adequado. Muita gente achou que eu ia subir no palco e fiquei com medo de perder, de pegar um segundo lugar. E a realidade é que não foi isso. Quando eu falei que ninguém queria estar no palco mais do que eu, eu estava falando do meu coração, cara. Eu estava sendo muito sincero naquele momento. Eu com 40 graus de febre, nessa altura eu estava com uma canelite muito, muito grande porque o excesso de cardio que eu estava fazendo era muito alto. Com um abscesso no ombro, com um abscesso no posterior isdeutóide, fazendo cardio às 3 horas da manhã porque eu precisava secar. Esse é o tipo de coisa que ninguém viu. Esse é o tipo de coisa que ninguém soube, que eu não falei para ninguém. Eu não fazia stories porque eu não estava nem conseguindo levantar um braço. Mas eu fui julgado. Falaram que eu era arregão. Falaram que eu não era digno de subir num palco. Falaram que eu era só mídia. Falaram que eu não representava o esporte, o bodybuilding, o fisiculturismo em si. É fácil para caralho a gente apontar o dedo na cara de alguém se a gente saber o fardo que o cara está carregando. E esse fardo eu carreguei sozinho. Só que ele estava muito próximo a mim e soube na época. Eu escolhi na época não passar para ninguém porque, como eu falei, existe uma ética muito grande por trás do esporte. Fora a questão da ética, na época... Ah Léo, por que você não falou então? Por que você não jogou limpo com os seus fãs, com quem te acompanha? Na época eu tinha um contrato com outra empresa. Esse contrato que eu tinha me proibia de falar de tudo que envolvesse esteroides na preparação. Tudo, qualquer coisa. Se eu fizesse divulgação, se eu falasse, entrasse em assuntos mais polêmicos em relação a isso, eu tinha que pagar uma multa muito, muito, muito cara na época. E eu, sinceramente, não tinha bala na agulha, não tinha condição de pagar aquilo. Eu aceitei fazer parte de um contrato e por termos legais, termos jurídicos, eu era proibido de falar sobre isso abertamente. Eu entendo, eu concordo inclusive, até porque na época não teria sido muito legal ter falado. Hoje as coisas melhoraram um pouco, a galera entende um pouco mais, tem a cabeça um pouco mais aberta. Na época ainda era um pouco complicado esse processo. Eu escolhi calar minha boca, eu aturei sim ser chamado de arregão durante todo esse tempo, mas eu sabia que minha hora ia chegar. Eu sabia que um dia eu teria a chance de explicar e clarear isso tudo com vocês. E naquele momento ele não acabou não, a gente continuou tentando fazer a drenagem, eu continuei botando saco de gelo, saco de gelo muito grande, aquele saco de gelo de 15 quilos, 20 quilos, se não me engano, em cima, entre drenagem e gelo, drenagem e gelo, pra gente tentar competir, pra que aquilo desinchasse. Eu continuei fazendo cardio, eu passei a noite, geralmente a gente descansa na última noite pré-campeonato. Eu passei a última noite fazendo cardio, eu pedi pra fazer sauna, não deu pra fazer sauna, se eu fizesse sauna eu literalmente tento ter morrido por causa da inflamação. E a gente acordou de manhã e decidiu não competir. Eu fiz a postagem acho que 8 e meia da manhã, falando que eu não competiria mais. Só que a gente ainda assim não desistiu, cara. A gente saiu dali e a gente foi correndo na casa de um médico. Como a gente já tava no Rio de Janeiro, a gente saiu dali correndo e foi na casa de um médico, um amigo nosso, inclusive um cara que salvou a minha vida. Eu tenho pra mim que ele foi um anjo que apareceu. Pouco tempo depois ele foi assassinado, na época foi o Dr. Dudson que me salvou. Ele cuidou de mim, ele me levou até a casa dele e fez o procedimento que deveria ser feito pra no caso me salvar na verdade. A minha situação tava muito crítica, muito, muito crítica. Eu vou agrenar. Eu seguro a ponta aqui, ó. É... Eu vou gastar você, mas eu botei um saquinho limpo, tá? Já tá potrefeito, já. Ouviu? Já tá. Já. Ouviu? Botei um saquinho limpo aqui, tá? O Trifação é apodrecimento, né? Ele pode até dar uma subida hoje com esse aqui vazio, mas... Vai encher de novo. Vai amanhã de novo. Esse problema é de um corpo estranho, já já obstruiu. Eu sei que é forte, é muito forte, vocês estão vendo aqui. Ninguém mostra isso, essa é a realidade. Mas, ainda assim, depois daquele momento ali que a gente passou, a gente saiu correndo da casa dele, eu e Júlio, dirigindo desesperado pra ir pro campeonato. Achando que daria tempo de chegar, pintar e competir e depois só mostrar talvez o troféu, a medalha, o que desse. Mostrar que deu pra competir, sim. Só que a gente chegou numa porcaria do pedágio e tava muito, muito, muito engarrafado. A gente acabou desistindo de vez e o Júlio falou, cara, realmente não era pra ser. Cabeça firme, porque você vai ser julgado, você vai ser taxado, mas cabeça firme porque um dia a gente volta e a gente mostra pra todo mundo quem você é de verdade. Por conta de todo o julgamento, de todo o estresse que eu passei, de ler... A gente fala que a gente é cabeça firme, a gente tenta ser cabeça firme o máximo possível, mas chega um certo ponto que tem tanta mensagem negativa, tem tanta energia negativa, tanta gente querendo sua caveira, que isso te afeta, cara. E você, se você tá... a gente não é de ferro. Se você não tá num momento muito bom da sua vida, você afunda e essa é a realidade. E depois dessa preparação, depois de ter decidido não competir e ser pompadeado por mensagem negativa 24 horas todo dia durante muito tempo. Eu acabei entrando em depressão, onde eu fiquei 9 meses em depressão. Foi difícil pra caramba porque eu literalmente não queria fazer nada. Eu engordei bastante, eu parei de treinar. Eu acordava, fazia uma refeição, eu voltava pra cama e era isso. A minha vida tava assim. Eu virei um vegetal. Eu não tava me preocupando com nada. Eu levava o meu trabalho da forma mais empurrada possível, porque eu precisava pagar as contas. Eu comecei a sair dessa depressão depois de 9 meses nela. E eu falo que a galera que me acompanha faz parte da minha vida em todos os momentos. Porque até pra sair da depressão, quem me ajudou foi o público, cara. Foi a galera que me acompanha. E isso aconteceu numa viagem que eu fui lá pra Deresina, onde era uma viagem que eu não queria ir. Eu não tava bem de cabeça. Na época, meu Instagram tinha sido até roubado. E o Instagram faz parte do meu trabalho. E eu não queria ir pra lá. Eu fui. Porque era trabalho, era contrato. Eu tinha que estar lá. A forma que eu fui recebido por todo mundo naquele dia, mano, mudou tudo. Me fez lembrar quem eu sou, por que eu tô aqui e por que eu faço o que eu faço hoje. Que é influenciar, é trazer, é motivar as pessoas de alguma forma. É ter influência, mesmo que mínima, na vida das pessoas que me acompanham. E depois que eu voltei disso, a minha vida começou a tomar um rumo muito melhor. Eu achei que era um momento de mudança, então eu não tive medo de arriscar. Ao sair do meu último patrocinador e entrar no patrocinador de que eu sou embaixador, que é a Growth Suplement. Eu entrei na Growth pra ser um dos caras principais em relação ao marketing, à mídia e tudo mais. E hoje eu sou embaixador da marca. E tudo isso aconteceu, e essa mudança toda aconteceu porque eu não tive medo de arriscar. Depois que eu voltei, que eu me recuperei, eu voltei com esse sangue no olho de me arriscar e fazer, porque eu realmente encontrei, eu consegui enxergar no que eu sou bom. Eu gosto de ser um bom atleta. Eu gosto de correr atrás, eu gosto de ter um shape diferenciado, eu gosto de ter um shape foda. Mas você consegue ser bom em muitas coisas e o melhor em uma só. E eu quero sempre ser o melhor influenciador. Porque eu consigo mudar muito mais vidas hoje sendo um influenciador do que como um atleta. Eu tento conciliar as duas coisas porque daí eu consigo entregar um pacote um pouco mais cheio. Daí pra frente as coisas começaram a melhorar. Eu mudei de marca, projetos na minha vida começaram a andar. E eu lembro de um dos momentos em que eu comecei a sair da depressão de vez mesmo, foi quando eu comecei a ter vontade de comprar as coisas da minha dieta de novo. Eu tive vontade de fazer dieta de novo. Eu tive vontade de ir pro mercado, buscar as coisas que eu tinha que buscar, as lixinhas, fosse o peixe, fosse o frango, a bata doce ou o arroz. E voltar pra rotina, cara. A partir dali as coisas voltaram pra um eixo normal. O macete de fazer dieta legal é o tempero, cara. Só que comprar tempero em mercado assim é muito prejuízo. Então o macete é você ir nessas casas do nordestino, nessas casas de mercearias em si, você encontra tempero muito, muito, muito mais barato do que aqui. Tipo, 50, 60 vezes mais barato do que aqui. Agora vamos na parte que eu mais gosto, que é refrigerante zero. Meu problema em vir pro mercado sozinho é que eu sou igual criança. Aí pelo menos umas besteiras dessas aqui, que tem sódio pra porra, eu tenho que comer. Mas só quando eu não estou de dieta restrita. São essas batidas, são essas porradões aqui que me fazem viajar enquanto estou fazendo cardio. E me fazem perder a noção do tempo. Faço uma hora, uma hora e meia, tranquilaço por causa disso aqui. É um pouquinho de sanidade na minha loucura. E aí nova marca, novo momento, novos projetos, até a minha casa em si eu comecei a reformar. Porque era um outro sonho que eu queria realizar e vi que era o momento certo pra isso e comecei a batalhar por isso também. E aquilo ali mano? Aquilo ali não pode ficar daquele jeito ali, sabe? Emenda daqui pra baixo, tudo não dá? Não cara, olha só ali, o problema aqui é que tinha uma laje, então o embolso de cima não era igual ao de baixo. A gente vai resolver, tem como resolver, a gente vai embolçar essa parede toda na verdade, pra poder igualar. Porque quando tirou a laje, essa diferença o cara nunca vai ver. Como eram duas casas diferentes, o cara nunca vai ver essa diferença, entendeu? Mais do que meio de trabalho perdido. Mais ou menos. E tá travando o computador do arquiteto. Porque a casa é grande pra caramba. É o novo probleminha que eu entrei, rapaziada. Por isso que isso aqui foi um dos atrasos também da preparação, que na verdade não me atrasou muito. Porque esse cara aqui tava de frente o tempo inteiro, entendeu? Se não fosse ele nessa obra aqui, o que seria de mim? Agora fica bem, vai? Fica bom, não vai? Ótimo, ótimo. Fica bom pra caramba. Vai ser mais ou menos o que você queria. Se você quer ter espaço pra gravar e tal, vai ficar toque. Aí no próximo Móis Pau, já é por aqui. A gente já grava aqui. Depois de ter passado por isso tudo e ter iniciado esse novo momento, eu decidi que era hora de voltar a competir. Só que por conta do meu trabalho, por conta de todas as coisas que eu vivia hoje, até esses novos projetos, inclusive a casa e tudo mais, era muita coisa na cabeça pra administrar. Mas eu decidi que eu não ia baixar a bola de novo. Eu decidi que eu ia fazer 100%. Se eu precisasse me dobrar em dois, me dividir em dois pra fazer, eu ia, cara. E eu fiz isso, eu corri atrás. Por conta do meu trabalho, eu tive uma viagem pros Estados Unidos que atrasou tudo. Bom, rapaziada. Eu tô em São Paulo, né, como eu falei pra vocês. Por que eu tô em São Paulo? Porque... Cara, tá começando a chover. Calma cá. Eu tô em São Paulo porque a preparação precisava ser acelerada, né? A galera que acompanha no Instagram e tudo mais, viu lá que eu fiz uma viagem pros Estados Unidos. E por eu ser embaixador da empresa, é o tipo de viagem que eu não podia perder, cara. Viagem de trabalho. E foi bem no meio da preparação, cara. E tem certas coisas que você tem que contrabalancear. Se dá pra fazer ou se não dá. No caso, a maior prioridade é a preparação. Só que tinha uma necessidade muito grande de eu estar nessa viagem. Então eu fiquei 20 dias fora do Brasil. Atrasou bastante. Não furei dieta, essas coisas. Não furei. Só que troca de temperatura, troca de rotina, troca de fuso horário. Foi algo que quebrou demais. Então a preparação atrasou muito. Eu cheguei aqui em São Paulo na segunda-feira passada. Pesa 105 quilos. Hoje, a gente acabou de pesar. Tá batendo 96. E eu tô um pouco preocupado, confesso. Antes, eu subi na categoria Júnior. É muito fácil pra mim manter 105, 106, 108 quilos até. Já botei 110. E caio pra 94. A última preparação que eu fiz, eu caio pra 94 desidratado. Pronto, pra competir. Essa, eu tenho um limite de peso pra bater. Eu já iniciei um pré-contest direto. Qual que é o grande problema aí? Se eu compito, se eu começo igual eu comecei a preparação. Começo a baixar o peso, baixar o peso. Eu não ficaria 100% bom pra até 100 quilos. Por isso, eu preciso cair pra de 90. Então, dessa vez, eu tenho 24 anos. Eu vou competir na Senio até 90 quilos. No começo da preparação, eu tava 3 semanas adiantado. Depois que eu cheguei da viagem, eu tava atrasado 2 semanas. Ou seja, eu atrasei as 3 semanas que eu tava na frente, mais 2 de atraso. São 5 semanas no total. Então, a gente tem que correr atrás desse prejuízo. Não é toda preparação que tem esse sofrimento todo, se ela é bem planejada. Mas a minha, como tinha que acontecer esse sprint, né? Eu tive que vir aqui pra São Paulo. Tô aqui com o Julião desde segunda-feira passada. Hoje é o oitavo dia que eu tô aqui. Cheguei aqui com 105 quilos e bati o peso que vocês viram aí. Esse é o primeiro cardio do dia. Eu tô fazendo 3 cardio por dia. Duas saunas. Um trem de musculação. E tudo isso de carboidrato. Só 50 gramas de arroz integral. E só. De comida total que eu tô fazendo durante o dia são... 800 gramas de peixe ainda. Tem bastante até. Tá saciando legal. E a gente tava usando brócolis. A gente resolveu trocar o brócolis pela abóbora. A abóbora tem uma quantidade baixíssima de carboidrato. É bem pouquinho. E dá uma quantidade muito maior. E é mais ou menos isso aqui, ó. É mais ou menos não. É isso aqui. 200 gramas de abóbora. E 200 gramas de tilapia. O que que eu faço? Eu jogo aqui. Nessa refeição aqui. Ainda tem 50 gramas de arroz integral. Ó. Bem nesse potinho aqui. Aí eu jogo aqui. Como o sódio já tá bem controlado já. Eu vou usar só dois sachezinhos desse aqui de sal por dia. Como são duas refeições. Pra mim não faz muita diferença não. Vai aqui. Bora aqui e tal. Bom rapaziada, é isso. Último dia em São Paulo. Até aqui. Precisava ajustar no protocolo. A gente ajustou. Julião tá bem feliz com o que a gente fez até aqui. Eu tô bem animado. Último dia de preparação agora no Rio de Janeiro. Último dia de preparação agora no Rio de Janeiro. Daqui pra lá tem muita coisa pra secar ainda. Seis quilos pra perder. Vamos ver. Vamos ver. Vamos embora. Mas saindo daqui muito animado e muito confiante. E depois de tudo finalmente chegou a dia da competição. Só que agora não era mais uma competição júnior. Agora eu competia com cara mais velhos. Agora eu competia com cara com densidade muscular muito maior. Competia com caras que estavam no esporte há muito mais tempo que eu. competia com caras que naturalmente têm uma musculatura muito mais cortada e densa do que a minha. Porque eles têm a idade mais avançada do que a minha. Agora eu entrei pra competir na categoria sênior até 90 quilos. Não era fácil. Mas eu fui. Hoje é o grande dia. Seis horas da manhã. Hoje é o grande dia. Eu acabei de acordar. Acho que acordar mais tarde. Mas o Julio mexeu na dieta. Mandou no whatsapp lá. Eu vou poder finalmente fazer minha refeição livre. São seis horas da manhã só. Que é. Um sanduíche de saboijá cara. Meu Deus do céu. Eu nem acredito que isso já chegou. Depois de tudo que eu passei nessa preparação. Fiz todo mundo que tava comigo passar junto. Parece que é brincadeira que o dia já chegou. Finalmente chegou o dia rapaziada. É a hora. Estamos indo pro campeonato. Quem acompanhou o último. Já tá familiarizado com essa cena aqui já. Agora não tem praticamente muita coisa a ser feita. É só tomar conta. Porque vai chegar lá. Vai pintar ainda. Tem algumas coisas pra comer ainda. Tem que aquecer direito. Dar um ponto legal. Tem água pra puxar ainda. Embora a peste esteja bem colada. Ainda tem água pra puxar. Esse campeonato. Eu tô entrando com condicionamento 85% do que deveria. Por conta dos atrasos e tudo mais. Mas tô muito mais do que realizado. Chegar até aqui. Da forma que cheguei. É chegar. Pintar. Descansar. Aquecer. Subir. E ver o que que dá. Juliano tá aqui hoje. Tá só em pensamento. Mandando boas energias aqui. Instruções. Mas se tudo der certo. Vitorioso eu já me sinto. De verdade. Por tudo que passou nessa preparação. O atraso que teve. A forma que a gente acelerou. Tô bem. Tô bem de cabeça. Independente do que tá lá hoje. Tô muito bem de cabeça. Só. Só aguardar pra mostrar pra vocês os resultados. A todos aqueles que foram julgados fracos. Os que foram julgados incapazes. Os que injustamente foram apontados e diminuídos. A todos os que carregaram e carregam seus fados em silêncio. Que se entregam por um objetivo e não descansam até alcançá-lo. Acredite em mim. Vocês fazem a diferença. Eu não me senti derrotado quando duvidaram de mim. Mas eu me senti um fraco quando eu mesmo duvidei. Quando suas pernas tremerem e o peso sobre seus ombros for tão pesado ao ponto de você não conseguir dar mais um passo, canalize sua dor. Lembre-se de quem você é e de onde você veio. Lembre-se do quão difícil foi chegar até aqui e não deixe a negatividade externa plantar dúvidas em seu coração. Se feche pro mundo. Ouça somente o seu coração e deixe lá todos os comentários negativos. Eu sei que é foda ser julgado por algo que você não fez. Ser taxado por atitudes que você não teve. Ou ser confundido por uma pessoa que você não é. As pessoas acham que podem te julgar, apontar o dedo, te colocar nomes, apelidos. Tudo isso porque eles acham que conhecem a sua história. Mas a verdade é que só quem tá aqui atrás, pintado, pronto pra subir nesse palco, e que sabe o quão dolorido já está aqui. Música 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 Eu acho que não tem forma melhor de terminar esse documentário aqui do que da mesma forma que eu terminei o primeiro. Eu me lembro muito bem que no final do primeiro Rumo aos Palcos eu disse que o Rumo aos Palcos veio pra provar que qualquer um é capaz. Música Que se eu, o Marubeiro comum, conseguiu me preparar e subir no palco, você que acompanha, também era. Que quem quer, quem tem sangue no olho, quem quer realmente fazer, faz, consegue. E que se, eu acho que hoje a maior prova disso foi tudo que passou. Música 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 fazer isso, a forma de vida que eu levava hoje é que eu não precisava estar num palco pra provar nada pra ninguém, mas eu queria provar pra mim, independente de retorno, fosse o que fosse, eu precisava fazer isso, era um compromisso comigo, o maior compromisso que eu tinha era comigo, e eu fui lá sem alarde e fiz, eu fui lá e lavei minha alma. Agora, hoje, se eu posso levantar isso aqui de campeão, te mostrando isso aqui, não é prova de que você também é capaz, cara, eu não sei que prova mais eu poderia te dar, de novo eu falo que rumo aos palcos que veio pra provar qualquer um é capaz, que independente da dificuldade que você esteja passando, se você tiver sangue no olho, força de vontade, coração, colocar o coração naquilo que você quer, você consegue. Isso aqui tem muito mais importância pra mim do que só o título de campeão. Isso aqui é só um símbolo pra eu provar pra mim próprio que tinha duvidado da minha própria capacidade e que eu sou capaz, sim, de que não importa o que falam, não importa se estão apontando na minha cara que eu não vou conseguir ou não, se eu quiser, se eu realmente quiser, eu consigo. E eu queria tanto que... Tá aqui. Tchau.